Fala galera, beleza? Se liga na dica que nós vamos passar hoje de finalização na montada. Não é uma finalização não, é uma oportunidade que vai te abrir várias e várias oportunidades de finalizar seu oponente. Presta atenção. Deita esse arzinho com a cabeça pra lá. Chega um pouquinho mais pra lá. Tira o óculos. Presta atenção galera. Vamos trabalhar aqui um princípio que vai me abrir várias oportunidades. Olha só, vou estar aqui rolando montei. Meu primeiro objetivo... Vira pra cá, Tia. Aqui vai ficar melhor. Meu primeiro objetivo aqui é jogar o joelho em cima do braço do Thiago. Certo? Isso. Vira de novo, vai ficar melhor daqui. Joguei o joelho. Em cima do braço do Thiago. Certo? O que eu quero é esse. Então presta atenção. Tô rolando com o Thiago. Agora que eu joguei o joelho em cima. Se esse braço aqui tiver muito pra dentro. Eu entro a mão aqui, ó. E venho aqui, ó. Ó. Galera, aqui dá muito a finalização. Vira pra cá, Tia. Aqui dá muito a finalização. Tá? Ó. Vou segurar aqui na perna. Fechando... Aqui ele já pegou o ombro. Tá? O de lá tá coladinho. Vem passando o ombro pra dentro, ó. A mão fica pra fora. Pegou já. Tá? Pega demais. Se não pegar, você pode vir no punho. E empurrar. Se for azul adulto pra cima. Você pode vir na mão de vaca. Tá? Mas olha só a vida de volta, Tia. Mas olha só que variação top. Eu tenho um curso completo aí, galera. Só de montada. Ataques e defesa. Contra-ataques. Só montada. Olha só. Eu vou enfiar essa mão por baixo da minha perna. Eu vou pegar a gola do Tiago. Peguei a gola do Tiago. Eu trago a perna. Ele já tá batendo. Deixa eu aliviar aqui. A perna de baixo que trava o troco dele. Tá, galera? Porque eu tô travando o braço. Então ele não mexe com o ombro de baixo. Aqui, galera. Desse jeitinho aqui, ó. Que eu tô. Eu... Tá pegando toda hora. Tá muito justinho. Já tô de homoclapa. Tá? Se você tiver com um cara muito forte. Que conseguir, que é muito difícil. Vim subindo. Vem subindo, Tia. Ó. Aí aqui eu já tô de triângulo. Posso variar pro... Arme loja. De novo. É uma posição que pega muito justo. Vira pra lá. Então, olha só. O primeiro objetivo é subir e travar aquele braço. Travou aquele braço, tá de boa. Tá? Agora o outro vai vir aqui. Ah, professor, eu tô com um cara muito forte. Presta atenção nesse detalhe. A gente tem esse... Toda aula que eu dou, eu sempre olho o biotipo dos meus alunos. Quando tem um magrinho, quando tem um fortinho, eu sempre dou esses toques, ó. Subir. Tá. Como eu coloquei o peso pra cá, vai ter os fortão que vão abraçar aqui, ó. Vai querer... Vai abraçar lá no quadril, lá em cima. Isso. Vai querer jogar pra cá. Ou jogar pra lá. Vai querer te bater aqui. Se ele abraça, pra mim foi melhor ainda, ó. Ele já bateu. Então, repara nesse ajuste aqui, ó. Bateu. Então, pode vir aqui. Pode vir mão de vaca. Ou... Essa pegada, galera, é só pra travar mais, tá? Se você quiser passar a pele direto, ó. E vir com a mão placa, pode. Já vira pra lá que eu mostro uma outra variação mais topinha. Cabeça pra lá. Que é o que eu falei pra vocês. Nós estamos pegando um princípio que vai abrir várias e várias breves. Tá? Tá doendo, hein? Ó. Um princípio que vai te abrir várias oportunidades. Então, apesar de todos aqui, quando eu passo a mão placa pra cá, às vezes eu vou pegar os caras... Não, vai ficar assim. Às vezes eu vou pegar os caras muito fortes, vou ser muito levinho, vamos supor, uns 60kg, com cara fortão, e chega aqui e fica aquela luta, ele com pegada lá na faixa. Vira um pouquinho pra lá, Thiago. Pra lá. Só apenas desse aqui. Esse. E aí eu cheguei aqui. Vou catar a manga do Thiago. Certo? Eu vou pôr a manga no tatame, gente? É porque eu sou bem pesado pro Thiago. O Thiago pesa uns 60kg só. Essa posição judia um pouco, tá? Não precisa de mão no tatame. Só pra... Meu filho, pô. O cara judia é meu filho, se não. Ó. Senta mesmo em cima do cara. E pega um... Arrubar. Tá? Então, galera, são várias e várias variações que, tipo assim, essas são as melhores posições que existem, cara. Onde você induz o cara a errar. Sabe? Onde você tá com a mente, uma visão muito ampla, vendo várias situações, de acordo com a reação dele, com a ação dele, você já tem uma reação já preparada. Ele não vai te surpreender. Estão me entendendo? Cara, pega um colega aí de treino. Chega na academia. Se você tem intimidade com o seu professor, mostra pra ele. Ó, professor. Meus alunos fazem isso até hoje. Quando os meus alunos vêm em posição no YouTube, os alunos que são inteligentes, eles chegam aqui e, professor, o Rodrigão, faixa preta, faz isso, cara. Isso não é ruim, isso é bom. Professor, eu vi uma posição no YouTube, eu vi uma posição no Instagram. Olha aqui, o que o senhor acha? O senhor acha que ela é boa, dá pra me treinar? E aí ele vem e a gente faz. Muitas vezes a posição é boa. Muitas vezes, pro biotipo, é até boa, mas pro biotipo dele não é. Eu falo, ó, pra você, se você ajustar aqui, fica melhor. Ou tem umas que são lindas, maravilhosas, de encher os olhos, e eu falo, rapaz, isso aí não funciona. Aí eu vou e mostro pra ele, pode fazer comigo que eu vou te mostrar, porque não funciona. Aí ele faz e eu mostro pra ele, tá vendo? Aqui, aqui. Então é muito bacana você ter esse relacionamento com o seu professor também, tá? Lógico, que eu sei que tem professores que são até contra, não sei porquê, mas são contra. Eu acho que por ele não ter inteligência de aprender vendo, então ele acha que não funciona assistir vídeos, mas funciona bastante. Tamo junto, galera. Pus!